Titei índio Olha a porta no teu site, micro e sai do que o moleque é brabo Tá ligado? O moleque é brabo mesmo Vídeo, eu me traio dos baile Tô modelão Cê é naranja, o bagulho é brabo mesmo, é brabo Vai, vai Titei índio Pabucita subindo e descendo Pabucita pra ver de ataque Pabucita subindo e descendo Pabucita pra ver de ataque Pabucita subindo e descendo Pabucita pra ver de ataque Pabucita subindo e descendo Pabucita pra ver de ataque O DJ índio vai te tacar piroca Pede que eu te dou palma a costa de pau duro Pede que eu te dou palma a costa de pau duro Pede que eu te dou palma a costa de pau duro Pede que eu te dou palma a costa de pau duro Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Ela vai começar dançando Vai terminar fodendo Vai começar dançando Vai terminar fodendo Querendo uma piranha com a papada puta aparecendo Vai 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 filha da puta Vai 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 filha da puta Faz com essa buceta com essa cavalgada bruta Vai 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 filha da puta Eita filha da puta Faz com essa buceta com essa cavalgada bruta Diretamente das tribos É o moleque das tribos É o moleque das tribos Titei índio Põe a porta no teu site, amigo, que o moleque é brabo Tá ligado? O moleque é brabo mesmo Eita, na metralha dos baile O DJ índio vai te tacar piroca Pede que eu te dou, toma a costa de pau duro Vai vendo, vai vendo, vai vendo Ela vai começar dançando, vai terminar fodendo Vai vendo uma piranha com a papada puta aparecendo Vai, vai, vai filha da puta Vai, vai, vai filha da puta Faz com essa buceta com essa cavalgada bruta Vai, vai, vai filha da puta Essa filha da puta Faz com essa buceta com essa cavalgada bruta O Coro ti machuca O Urucu ti machuca O Urucu te machuca O Urucu ti machuca Diretamente das tribos É o moleque que traz o trio É o moleque que traz o trio É o moleque que traz o trio É o moleque que traz o trio